O que é que está aqui, filha? Vê lá se vê. Se vês bem. Consigo ver. Consigues o que é? É um menino. O que é que ele está a fazer? Está a andar de trotinete. E o menino está sozinho ou está com alguém? Está com o cão. Com o cão. E ali, filha? Está com uma rapariga. Mas o que é que está aí? Um papagaio. E? Protege-os. Protege-os. Ok. Então agora é assim, filha. Este menino com a trotinete quer ir andar até ao papagaio. Só que não quer ir contra nenhuma pedra. Tu tens que fazer com o dedinho um caminho que vá daqui até aqui sem ir contra nenhuma pedra. Aqui não me saltaste por cima de uma pedra, filha. Tenta lá outra vez. Não, não. A partir daqui. Tens que fugir à pedra. Tens que tentar outro, filha. Saltaste. Fizeste batotazinha, filha. Tenta lá outro. Saltaste. Não podes saltar, filha. Tens que tentar outro. Tens que voltar ao início. Queres voltar ao início? Tenta outro, por outro lado. Em vez de ir para baixo, vai para o outro lado. Isso. Só que aí foste contra a pedra, não? Ah, boa, boa, boa. Assim. Então tenta lá com a caneta. Dentro da estrada. Estava quase a trocar outra numa pedra, só que não posso dizer que assim o Pedro magoa, não é? Assim magoa-se. Só está. Boa, filha. Boa. Boa, filha.